Volta pra mim Por favor faça o rio correr Me ajude a parar de sofrer A água vai voar Cada estação nos ensina a viver Aprendi só a sofrer E cada estrela no céu Só tem brilho no próprio lugar E até ao lado você vai Sempre brilhar E no verão Quando que Deus tiver outra vez Vou lembrar que você é e os seus No inverno me acrescente amor E se no outono Aprendemos a nos renovar Finalmente vamos conquistar A primavera do amor Cada estação nos ensina a viver Aprendi só a sofrer E cada estrela no céu Só tem brilho no próprio lugar E até ao lado você vai Sempre brilhar E no verão Quando que Deus tiver outra vez Vou lembrar que os carinhos seus No inverno me acrescente amor E no outono Aprendemos a nos renovar Finalmente vamos conquistar A primavera do amor No inverno me acrescente amor No inverno me acrescente amor No inverno me acrescente amor